Boa tarde, gente. Hoje vamos reagir ao episódio 5, hein? Agora eu botei. Boa tarde, gente. Olha lá, vamos ver. Uma hora de episódio. Será pra ter sido eliminada, né? Pois é. O povo comentando. Não, você até comentou, né? Também. Que ela não teve culpa nem nada. Porque falei que ela tinha saído do meu top 4. Eu sei que ela não teve culpa, mas se ela continuar desse jeito aí... Eu não quero que ela vá pro top 4, não. Que ela continue. Só beleza, né? Tipo, não tá devendo nada. Vai fazer nada. Será que ninguém vai falar? Forçaram, gatinhas, hein? Só porque ela tá no Versace. 10 mil, hein? 12 mil e 500 ela já tem. Eu gosto dela. Eu não fui não com a cara ainda. Ah, eu gosto. Eu fui com a cara dela. Essa vibe dela drogada. Me chamou bastante afeição. Agora essa Orion aí. Sabe quem é que ela me lembra? A Orion é a... A Monga. A Monga, né? Aquela mulher que faz uns stories assim, meio fazendo personagens com vergonha. Ah! Que lançou uma música agora. Sim, na Periquita, né? Isso! Ela me lembra ela. Opa, drag queens. Conhece? Oi, mamãe. Olá. Quem? Desde quando chegar. Cabrão, tá? Xuxa, menegão. Meu Deus. A cornbread não tá aí, não, é? Não? Não. Convite, será? Oxe. Tornozelo de novo, amiga. Cabrão, com. Ô, a Willa, eu gostava tanto dela, né? Pelo visto, ninguém sabia, né? Minha, que maldição é essa de tornozelo, hein? Eita. Oh, é fofa, né? Não acredito, velho, que ela machucou. Amigo, ela tinha cara de finalista? Tinha. Oh. Todo mundo vê ela como competição, né? Boa mesmo, porque você, Fih, é podre de ruim. Já pensou? Você acha? Esse negócio aí tá com quem quer roubar o que é que esteja, amiga. Deve estar até com a Carrie. Ah, fodeio. Que massa. É, por sorte, interessante. O brasileiro, hein, cabrúnco. Eita, baixade. Meu Deus, o que é que esse homem foi fazer? Ele deve estar se perguntando, né? Eita, a cara dele, Henrique. Todo mundo, olha. Eita, a cara dele. Que vergonha. Coitado. Meu Deus, roubou. Ela faz de propósito. Toma, toma. Essa daí é passiva. Ele viu? Eita. A Xuxa. A macabunda da Xuxa. Quem alcança? O outro teve que se abaixar. Coitado. Eita, Georges. Por que não segura nele? Já viu? O outro teve que se abaixar em sua vida. Ai, passiva. Roxa. Eita, peste. Coitado do Speed Crew. Coitado dos nada. Eles estão recebendo. Será que eles são héteros? Ah. Tem uma drag queen hétero aí, né, amigo? É dinheiro, amor. São dólares. Ah, as eliminadas. Crem em Deus, pai. Lembra dela? Lembro. Também lembra a Puppet. Aham. Ah, ela era fofinha, viu? Não gosto de nenhuma. Tô nem feliz. Ah, e aí, agora sim, hein? É, agora lendária. É, velíssima. Unível, meu amor. Primeira eliminada, ó, elevada. Ah, quem será que vai ficar com a Camora, hein? Eu nem vi os grupos como estão formados. Eu só ia querer ficar com ela. Com certeza. Eu só queria ela. Mas a Camora tem graça. Eu queria a James, que é palhacinha. Se arrombou a Camora. Quem mora. A Camora se arrombou. O quanto eu chamo é neguel. Ah, eu nunca mais esqueci, né? Não. Não. Eu gostava dela, viu? Calma aí. Realmente? Meu Deus 54 dentes Estão acabando Estou vendo na hora de engraçado, amiga Ela parece triste É, mano, na baroa Oi Oi, girlfriend Um copio, não foi? É a melhor vez que ela falar isso Alright, green team, come on over Yeah I wanna know how you all are gonna treat our tomorrow Because I'm rooting for them She's not from here, really She old Eita, cão A roupa que ela saiu, não foi? Feia, viu? Vai ganhar outro desafio Sai da brunca Essa é a feia aí, Kerrigo Eita, quem desenrou, tá vendo a foto? Ela falou que ela era o Joy Diretora, né? Arrasou, a Bosco Baixa Ainda bem, tem a legenda, né? Belíssima Fia do cabrúnca Bonita, velho A Xuxa, amiga É feia, viu? Meu Deus E na personalidade dela sai, né? Quando ela tá montada Passada Todinha, menina A menina Quem vai querer A minha periquita Minha periquita A Clary Por favor, toma Matty, baby Matty, baby How you feelin'? Matty, baby How you feelin'? Many times Me, she I'm like Okay, well We're about to talk to the manager About that They're like Hey, you can perform With your parents Had to do I was like Uh I have to ask my parents If they would let me Can I ask you something I don't know If you got it at first But They were like We're gonna support you So they let me perform That's what I'm doing Ela invocou nesse negócio de ser feia Ela não precisa ser feia Ela só precisa ser bonita e talentosa Passou por um transplante Quando tinha 14 anos Era oito, sei lá O irmão do Ovin Perdeu a cor bright Mas achou angiri Olha Tá bonita, né? Mas nada demais Aquela ali? Não, parece não É aquela que tem o cabelo parte longa, parte curta Coisa da música Mas não sabia de quem era a voz, não É bonito esse vestido Você gostou? É assim Não é Nossa Senhora que beleza Mas semana passada ela tava podre, né? Ela tava bonita Não traduz a cabrinha da categoria Como é que a gente vai saber? Spring é o que, amiga? Era você que assistiu a ser legenda Falei, já venceu o meu curso Olha lá Primavera chegou Por isso que ela tá toda roça Achei bonita, mas simples Não tá Surpreendeu ou não Nem negativamente, nem positivamente Tá todo crítico Eita bagunça do cabrunco Não, podre Se forçarem isso Meu Deus Ela encasquetou Ele na fé, não foi? Encasquetou Meu Deus Parece uma boceta Aquela flor ali da cabeça Amigo Tá me lembrando algum look Que eu já vi Já vi, eu também Só não consigo dizer qual Cardi B, cabrão A Cardi B, ela falou Agora qual clipe, eu não sei Ela já usou, mesmo Só fui da Cardi B Acho que era roxo Lilás Também não me surpreendeu, não Não tá Gostei Sei o que Eu gostei, amigo Cadê a primavera? Amigo, rosa Ela é uma coelha Coelho, você representa a primavera Porque é na Pásco Aham Olha lá As coresinhas assim Nossa Ela tá tão linda Não, primavera é essa aí Da chuva Tá massa Achei criativo É, achei que tá massa Mas não é primavera não Eu achei criativo Ela arrasou Amigo A nuvem Os pingos de chuva Fossem pingos de marango Que chuva gostosa seria Tá bonita Aí eu gostei São Collan Né Mas eu gostei Eu acho que faltou polimento Eu gostei Eu gostei Eu gostei Mas não foi bem executada não Foi a melhor, né Assim Eita Tá feio ali atrás É que a rola tá passando Não colocou não pra dentro Outra coelha A Juliana Bond Coelhinha da Playboy Mais monga, mulher Desse jeito Toda dura Não, agora você gosta Daquela coelha Não Não existe não Não existe não Arrasou Arrasou Arrasou, amigo Gostou não? Gostei Achei Achei Criativo Não tá feio não Tá bonita Mas deve ser uma Referência, né Porque eu não entendi É, deve ser Referência com o fino Né, alguma coisa assim Mas arrasou Tá bonita Arrasou Amigo Piso Arrasou Apernuda A bronca grande Viu? E esse olho Que era pra ser falso Tá Ela não Eu não sei porque ela insiste Na maquiagem artística Não é pra ela O look tá bonito Daqui Pra baixo Não em você Você tá podre Ela Daqui pra baixo Ela tá belíssima Agora aquela Arrasou Gostei Tá massa Tá Lady Cam Bem no jeitinho dela Gostei Oi, menino Morto Arrasou O Sars É aqui Olha Na orelha A Lousko Uma nuvem também, é? É, uma coisa Tá vendo É, nublado Ela falou trovoada Ai, a primavera Chegou Arrasou Mas que mexidinho Podre Mas pelo menos Serviu o sol Gostei Achei interessante O conceito Do Ruvi O decente Quem é essa? Vamos desfilar também Essas vagabundas Pra isso Podre mulher Que primavera é essa? Do leopardo Quero ver Que mora Que mora Gostei Consigo nem olhar Meu Deus Que rosa é esse? Eita Tá doendo De verdade Meus olhos Dramático Ai, meu Deus Que linda Fia do cabrunco Matou as outras concorrentes Vestido de primavera e verão 2001 Amigo É Bob Mac Ela é rica, né amor? Ela só usa o vestido caríssimo Cabrunca rica mesmo E linda esse vestido, viu? E belíssimo Por que pode ser tão linda, hein? Cabrunca linda E essa cabrunca não falou um A, velho? No desfile A Ava Mac E elas tão lá, cabruncói Na passarela Mas é, sempre assim, todinho Ah, deliminadas, né? Olha, viu que tudo As super deliminadas Mostrando todas A penetration Ninguém me lembra Ah, é a pork shop Olha ela Ai, eu amei Amigo Botando o menino Na buceta Cabrunca Barbuda, hein, cabrunco Ah, achei fofinho Todas tristes, ó Ai, ai, direto Que tudo Caca Oh, mano Ai, que linda Ai, que linda Essa é a única que saiu bonita Ai, que linda Flip 5, ela não sabia Mas é linda Meu Deus do céu Ah, morto As deliminadas, cabrunco Doblando, ai A Suju A Bendy A Lisa Pra não se perder Na hora da maquiagem Amigo Não se atrasar O que é isso? O que é? Não sei Foi salva A Willow Peel Só Só Falou só dela, hein, amigo Dessa vez ela não escapa não Do Bottle, viu George, assim É, amigo Eu acho que vai ganhar a drogada A dos chifres Será? Eu acho É, por causa que eles vão dar a Panjiria não De novo, viu Sim A Jasmine tá bottom É, eu achou que ia arrasar Tava assim Coitada O sorriso amarelo chega Sumiu Olha, é o mais favorito Eu falei que foi o mais bonito, né Ainda bem que a jurada Concordo, eu tô com o Nico A jurada, né Engraçado O Rosmete, você tá vendo? Não, é engraçado, ele era hilário Eu acho que tá entre ela e a Diaba A drogada, a Jules Ó, que inveja, a Rogíria A Rogíria Rogério, o nome da Gigi agora Vai ganhar, é dela Esse é o mais um leite, né Cabelo dessa menina, com certeza É claro Ó, a Alissa sai antes dessa cabronca, não existe não Pelo amor Era do Reino Unido, é? É, não cabeu não Não, não tem o que ela fala 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 Cagou no pau Porque vai poder voltar com a All Star A pose é da, da, da Como é o nome da mulher? Karen? Não, da periquita A Juliana Bond A Juliana Bond Como tá, toda cor-cunda Toda cor-cuchu Já sabe que vai dublar Já meteu logo, ó Ó lá Já foi a limita Já foi metendo na periquita Da Juliana Bond Eita Você é safe Não, você é safe Se ela desse pra ela Você não ia jogar esse vinho na tua cara Por quê? Ela merece? Ela foi boa Não Ela foi boa, mas não mereceu, não Ganhou, hein, cara E ela chegou na sala Falou o nome dela Você viu do trio? Vocês são a única que tiveram um top Ela fez um top e ainda ganhou É assim que faz Bora lá, minha drogada Good Claro, meu amor Tá no top, hein Mais uma semana É dupla, George's, eu acho, viu Porque a... A Jasmine foi tão ruim, não A Stella foi a menos pior A Stella I'm sorry Ah, tá Não tinha como fugir pra sempre, né Mas do jeito que a horário é morta Mas do jeito que a horário é morta, filho Será que vai ser essa música que você cantou? A Sweep Up Psycho é a mais famosa dela Talvez botem A pose da Juliana pra Brum A cara da George's Olha a cara dela já sabendo que vai ganhar É tipo, olhou assim e falou Você sabe, vai perder, né Não é não, Segui Up Psycho My head, my heart Cabronca, mas é bonita Amiga, olha a carona Eita, mulher Já começou morta Caiu o negócio Que negócio feio Oi, menina O Ryan Tombe, vai, Gorgeous Vai, Gorgeous Ui, a música agitada Toma, Pessy Olha lá Mas a calcinha tá descendo, viu A peruca saindo Olha, ela tem uma expressão, amigo No olhar Você viu? Marra Menina Tá todo mundo falando da Georgia, Sani Olha a peruca, meu Meu Deus Ela foi metralhada Que linda, Georgia Você é linda, véi Eita Eita Menino Eita, tirou os sapatos e você acabou, gata Não tiramos os sapatos, aí Menina, a Georgia é um perigo, viu Ó E acabou, belíssima Menina, ela matou o coelhinho Com uma pedrada só Eu não tô passando Eu tô passando Eu tô passando Eu tô passando Pessoal, mulher, não chore não, fia Pelo amor Eita, eu tô passando Margeus 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 Que legenda é essa, uau Pelo amor de Deus Eita, barra Até pra esquecer essa diabos da barra Eita, barra não tá com ela, não É capaz de ver com ela, ela abrir e falar Ah, tá aqui Não sei por que ela robo chamou ela, acho que ela não queria estar aqui não, viu É só chocolate Ah, robo O tabacão Acho que ela não aquendou não, viu Oh, uma pota dessa no tabacão Desafio de costura, hein Oxi, esse Eita, feia Eita Tá faltando uma trechinha, né Com a temporada, né Tá Tchau Tchau Tchau